e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente vai conversar com o cientista político e fundador do Instituto de Pesquisas Quest, Felipe Nunes. Felipe, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política, prazer falar com você. Prazer todo meu, Rodrigo, Thalita. Bom dia. Prazer falar com os ouvintes da Rádio Super novamente, bom dia. O Felipe, antes da gente falar aqui sobre as eleições em Belo Horizonte, né? E lembrando que o Instituto Quest é parceiro nosso aqui, as pesquisas data tempo, muitas delas saem com a marca do Instituto Quest também e são pesquisas inclusive sempre muito confiáveis que balizam muitas eleições. Eu não posso deixar de te perguntar como cientista político, como é que você tá acompanhando essas eleições nos Estados Unidos, né? Acaba que é um assunto que fica próximo da gente porque interfere muito na nossa política externa e eu queria saber de você como é que você tá acompanhando essa disputa que se mostra muito muito acirrada neste momento inclusive entre Donald Trump e Joe Biden. Inclusive com Trump vencendo em estados assim de maneira surpreendente, em estados cruciais, em estados que não se esperava que houvesse vitórias dele e uma eleição que realmente tá sendo talvez mais disputada do que a eleição de de dois mil e dezesseis quando Trump venceu Hillary Clinton. Que tipo de avaliação dá pra você fazer e até é pensando numa numa possível futura relação com com o Brasil a partir desse vencedor do 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 pleito realizado ontem? É Rodrigo, cientista político em noite de apuração americana não dorme, eu fiquei aqui na madrugada toda fazendo conta e olhando, né? O mapa eleitoral americano é muito interessante porque o sistema eleitoral lá é majoritário, então a gente consegue olhar pra cada um dos começar a fazer projeções e contas em relação a quem vai ganhar, bem bem bacana, eu eu confesso que me divirto, né? Muito com com esse cenário. É a eleição americana é muito importante pro Brasil, né? A gente nunca teve uma relação tão próxima entre o presidente brasileiro e o presidente americano, o último presidente brasileiro que teve tanta relação com o americano foi o Castelo Branco, ainda lá na ditadura militar, então é claro que o resultado lá vai importar pras relações eh diplomáticas brasileiras, né? Eu sempre analiso o resultado americano com sob duas perspectivas, um ideológico e o outro pragmático, né? Do ponto de vista lógico, a vitória do Trump é muito importante porque ela dá uma uma vida, né? Um sinal importante, uma sobrevida pra estratégia, inclusive de comunicação do presidente Jair Bolsonaro. Do ponto de vista pragmático, aí eu acho que a a a a o buraco é um pouco mais embaixo, né? Dado que os comerciais, o Brasil hoje tem tido eh até uma certa desvantagem na relação Estados Unidos e isso pode mudar dependendo de quem vai ser o o o presidente. Eh eh falando em eleições, eh Rodrigo, tá tudo na mão dos correios, né? Eh eh eu fiz passei realmente a madrugada fazendo conta eh hoje para o Biden poder ganhar eleição ele precisa levar os estados de Arizona, Wisconsin e Nevada com certeza ele precisa desses três estados e precisa conseguir virar nos correios a Carolina do Norte ou Michigan pra tá no jogo de novo, ou seja, eh o que parecia ser um cenário mais confortável pro Biden na projeção inicial que muitos analistas faziam se transformou numa eleição em que o interior americano chamado redneck americano continuou tendo uma relevância enorme para uma virada eh e uma e uma chegada, né? Na nos últimos dias de Trump mais forte do que eh muita gente esperava. Vamos falar agora, Felipe, das eleições aqui, né? Eleições municipais Belo Horizonte, a última pesquisa e eh divulgada pelo Datatempo CP dois revela uma porcentagem de sessenta e três vírgula seis por cento e um cenário de estabilidade eh para o prefeito o atual prefeito Alexandre Calil candidato a reeleição. Estamos há poucos dias aí eh nove dias, né? Melhor dizendo já dessa dessa eleição do dia quinze de novembro, mas muito se fala também sobre eh muito se critica também eh sobre a essas pesquisas, porque é claro, alguns concorrentes, principalmente concorrentes do 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 candidato a reeleição do prefeito Alexandre Calil, estão criticando com a gente aqui eh a veracidade dessas pesquisas, enfim, queria que você falasse exatamente sobre isso, sobre essas pesquisas, sobre essas intenções de voto e queria que você falasse também sobre a possibilidade da do término dessa disputa já no primeiro turno. É, Thalita, pesquisa eleitoral é sempre motivo de controvérsia, assim, porque eh é preciso separar, claro, né? Metodologias diferentes, porque elas, a maneira como as pesquisas são feitas impactam na na maneira como as estimativas são apuradas, né? No caso das pesquisas que a gente tem publicado eh com com o jornal Tempo, né? Aí com a Rádio Super, eh toda metodologia eh mais sofisticada pra pra apurar a opinião eleitoral tem sido aplicada, né? Eh o que que eu quero dizer com isso? A gente tem amostras eh com número considerável, né? São amostras de pelo menos casos que estão sendo publicadas e dá uma margem de menor para as estimativas. Segundo, é uma pesquisa feita nos domicílios, portanto respeitando os critérios eh de geolocalização, os critérios de raça, de idade, de sexo, de escolaridade, de renda, que são variáveis importantes pra explicar o comportamento eleitoral eh e são pesquisas que estão feitas eh com questionários muito objetivos focados exclusivamente em apurar a intenção de voto das da população de Belo Horizonte, né? Então, eh eh ou seja, tudo que pode ser feito em termos de de garantir estatisticamente nas amostras, na maneira como a coleta é feita, na checagem dos dados, isso tudo tá sendo feito, né? Agora, é natural que no debate político os candidatos venham a utilizar argumentos eh de problemas que pesquisas já tiveram no passado pra justificar suas posições, faz parte do jogo democrático, né? Isso 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 compõe a cena política, não dá pra ignorar isso de maneira nenhuma, Thalita, eh mas o que eu posso assegurar é que dadas estimativas que estão sendo apresentadas, a diferença, né? Que se vê do atual prefeito pros seus concorrentes é tão grande que as pesquisas teriam que errar oitenta, noventa por cento das suas estimativas pra conseguir apresentar o resultado diferente, esse é um ponto, mas é bom chamar atenção pro eleitor, na semana que vem, por exemplo, a quest publica mais uma bateria de pesquisas eh na região metropolitana, incluindo o Belo Horizonte, eh a gente vai portanto poder confirmar se a tendência até aqui é verdadeira ou não. Por que que eu tô chamando atenção pra isso, Thalita? Pesquisa é momento, pesquisa é retrato, né? E o retrato muda com frequência ao longo do tempo, eh principalmente nos últimos dias da eleição, as pessoas tão cada vez mais formando sua opinião, formando sua atitude e isso pode trazer mudanças. A gente portanto tem que esperar as pesquisas que vem semana que vem pra ter aí um quadro no sentido. Ô Felipe, as pesquisas até aqui eh de maneira geral todas elas e as pesquisas Datatempo Quest tem mostrado esse cenário também evidenciam que até agora em Belo Horizonte o apoio das duas principais figuras do cenário político nacional, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva até agora não fez a menor diferença pra nenhum dos candidatos, né? Até porque o o prefeito Alexandre Calil parece que consegue hoje a proeza de liderar em todos os espectros sociais e lidera inclusive até naqueles eleitores que são da direita e que são da 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 esquerda também, não? Sim, Rodrigo, esse é talvez um grande aí no seu comentário que precisam ser analisadas. Seja o grande tema da eleição de dois mil e vinte, né? É realmente o fim do ciclo dos do do voto no poste, né? Como a gente diz no linguajar popular da política, né? Dois mil e dez foi uma eleição em que o presidente Lula tinha uma popularidade impressionante, a economia ia muito bem, eh e ele então conseguiu transferir um percentual de votos expressivo pra uma candidata que ninguém conhecia, né? Que ninguém sabia sua trajetória, que não tinha vida partidária, né? Que não tinha disputado eleição. Dali em diante, muita gente começou a apostar na 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 relevância da transferência de voto a partir dos apoiadores, né? Eh mas me parece, Rodrigo, que esse foi um momento fora da curva. O normal é o que tá acontecendo agora, né? Eh os apoiadores têm cada vez menos relevância, não é porque um deputado pediu voto, não é porque um senador pediu voto, ou um ex-presidente da república pediu voto, que as pessoas acabam se manifestando por um lado ou pro outro. Isso tá cada vez tendo menos relevância e menos impacto. Isso é um ponto do que você comentou. O outro é que eh nesse cenário que os apoios são menos importantes eh a definição do voto tá passando cada vez mais na minha avaliação por uma eh por uma ideia de como é que está a sua vida privada economicamente, né? Ou seja, se a sua vida econômica tá indo bem, se a sua perspectiva de projeção eh de bons resultados pra sua vida tá indo bem, você acaba votando em quem está aí, você acaba deixando quem tá aí no governo. Se é o contrário eh a gente, né? Tem um resultado econômico ruim, as pessoas estão insatisfeitas, elas elas estão eh eh raivosas, indignadas, revoltadas com algo, elas acabam buscando protesto, ou seja, a gente caminhou, Rodrigo, de um cenário em que os apoios importam menos para o que na verdade a gente chama na literatura de voto econômico importando mais. Hora do bate pronto. No café com política. No café com política. Hora do bate pronto. Você já conhece o quadro, são perguntas objetivas, respostas objetivas naquele ping pong esperto com a gente aqui, tá combinado, Felipe? Ainda bem que eu não sou candidato, Rodrigo. O problema com os candidatos, eu cientista político, bate pronto, tranquilo. Essa turma costuma ficar meio tensa quando a gente anuncia por aqui a hora do bate pronto, viu? É até gostoso ver isso, confesso pra você. Tem gente que apela até a Deus, quando a gente anuncia, fala ai meu Deus, nossa senhora. Um abraço presidente da Assembleia, Agostinho Patruz, que adora a hora do bate pronto e sempre tá nos ouvindo, inclusive. Exatamente, vamos começar, Felipe, olha só, eleições em VH, primeiro turno? Primeiro turno. Esquerda versus direita no Brasil. Uma polarização que ainda vai durar alguns anos. Radicalismo na política. Um novo processo que a gente tá vivendo por conta da alta desigualdade econômica que o Brasil vive. Redes sociais e a política. determina cada vez mais a maneira como a gente entende o comportamento das pessoas. Eleição e a pandemia. Até agora tem feito pouca diferença. Joe Biden ou Donald Trump? Pergunta fácil essa, hein? Rapaz, agora cê me apertou, hein? Olha, eu vou, eu vou, eu vou de Joe Biden, eu vou de Joe Biden, eu vou de Joe Biden, acho que as previsões das pesquisas vão acertar nos Estados Unidos esse ano. Muito bem, cientista político e fundador do Instituto de Precisas Quest, Felipe Nunes, inclusive, Rodrigo, já anunciar que Felipe estará com a gente na apuração dos votos no dia quinze de novembro aqui na Rádio Super, já falamos sobre isso ontem, Felipe, mas eu reforço o convite aqui no ar pra que você participe comigo e com Rodrigo Freitas nessa nessa apuração de votos, né? Das eleições municipais. Vai ser um prazer, Thalita, tô, como disse, cientista político nessa hora se diverte, vou vou me divertir com vocês aí, tentando explicar o que que vai acontecer dia quinze. Estaremos juntos, então, te aguardamos. Felipe, mais uma vez, obrigado por nos ajudar aqui, colaborar com o nosso noticiário e com as nossas análises, abraço e até breve. Um abraço grande, prazer falar com vocês, vamos ver se o cientista político acerta alguma coisa, cientista político fazendo previsão, é terrível, viu, 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 Rodrigo? Um abraço, Thalita, abraço a todo mundo. Vamos cobrar sua bola de cristal aí depois, hein?